E amor é esse que a própria vida deu Deixando a sua glória Vindo ao mundo pra morrer Amor é esse que eu sei Que amor é esse que eu disse Para quem quiser ouvir minha voz ao céu O amor maior que nunca hei de ontem O amor que tudo pode É o amor de Deus Amor é esse que eu disse Amor é esse que eu disse